Hoje é dia 19 de abril, dia do índio. Pois é, e nesta data teve protesto em Bauru. Indígenas da região realizaram uma manifestação em frente à Câmara Municipal. O principal objetivo da manifestação é debater a PEC 215, que tramita no Congresso Nacional. Ela prevê que a demarcação de terras indígenas passe a ser responsabilidade do Legislativo e não mais do Executivo, como ocorre atualmente. Para as comunidades indígenas da região de Bauru, a medida representa um retrocesso. Os fazendeiros vão defender o que é de direito deles, por eles serem latifundiários. E o que vai acontecer? Ele vai tirar o poder do Executivo, vai tirar o poder da FUNAI, vai tirar o nosso direito enquanto índio, para a gente reconhecer o que é nosso. Na audiência pública realizada na Câmara Municipal de Bauru, membros da aldeia Araribá, do município de Havaí, discutiram também a participação na Rio Mais 20. Conferência que vai debater questões relacionadas à sustentabilidade, em junho, no Rio de Janeiro. A nossa participação e o nosso direito em dizer que nós somos cidadãos, estamos prontos para defender o nosso planeta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.